Mais uma música nova aí, ó Isso aqui é pro paredão, viu filha? Finalzinho de ano, como é que é? Eu disse elas, amiguinha, tão com copinho na mão Elas, amiguinha, tão com copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do paredão Fala que elas, amiguinha, tão com copinho na mão Elas, amiguinha, tão com copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do paredão Fala que o clima esquentou Agora eu quero ver O circo pega fogo quando a novinha descer Fala que o clima esquentou Agora eu quero ver O circo pega fogo quando a novinha descer Descer, descer Descer, descer, descer Descer, 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 descer Em nome de Servinac, Servinac Seguranças Servinac Rastreamento, Alô Tio Júnior Você faz tudo né meu patrão Em nome de Água Serra Grande, Saúde que joga pedra Eu disse elas amiguinhas tão com o copinho na mão Elas amiguinhas tão com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Eu disse obedecendo a voz do paredão Mas elas amiguinhas tão com o copinho na mão Elas amiguinhas tão com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do sapatão Chão, chão, chão Chão, chão Essa aí que eu quero ver vai Chão, 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 chão Alô ratinho Para que o clima esquentou Agora eu quero ver O dono da razão Quando o manda, manda, vai O clima esquentou Agora eu quero ver O circo pega fogo Quando a nova ia descer O lavou o gago Mandou, mandou descer Chama gago Chama gago Fernandinho Desce, vai Eu disse chão, 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 chão Eita O safado Mas eu não esqueço Eu sou você Acontei até onde deu, mas hoje eu bebi e doeu Por isso eu liguei, só pra saber se tá bem sem mim E deve tá se arrumando, em frente ao espelho Com aquele decote e um batom vermelho E um perfume com cheiro de farra É hoje que a minha vida para Para se quiser beijar, fecha a boca da garrafa Acordar com alguém, acorda só com a ressaca Se ficar com outro, não divulgue, não poste Pelo amor de Deus, me supere em off Se quiser beijar, fecha a boca da garrafa Acordar com alguém, acorda só com a ressaca Se ficar com outro, não divulgue, não poste Pelo amor de Deus, me supere em off Safaró, novo e no WS, o borde E deve tá se arrumando, em frente ao espelho Com aquele decote e um batom vermelho E um perfume com cheiro de farra É hoje que a minha vida para Se quiser beijar, fecha a boca da garrafa Acordar com alguém, acorda só com a ressaca Se ficar com outro, não divulgue, não poste Pelo amor de Deus, me supere em off Se ficar com outro, não divulgue, não poste 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 Se ficar com outro, 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 não poste Sabadão e Dom Luan Eu falei que tu ia voltar arrependida com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer, eu vou fazer te regalar Que é pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar o papá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu E tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar o papá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu, sou eu Olha aí, quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto o cheiro de saudade Mas eu falei que tu ia voltar Arrependida com essa tua, tua careza Eu vou, eu vou, socorro, eu vou Eu vou, eu vou fazer, chega lá É pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Arrado vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Paredão da uva E voltaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou de acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando pensa em alguém, só pensa em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar agora Tanto faz Estamos indo de volta pra casa Comer a noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Com lençom azul Cortinas de seda O seu corpo no Vai na menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só tá você Só tá você Assim, ó Alô, amor, poder Seus olhos veem no espelho E brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Alô, meu amiguinho, moleque CD Alô, legal Eita, menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser Que toda noite no meu quarto Vem entorpecer Entorpecer Me entorpecer Menina, veneno Paredando Maraca já Menina, veneno Eita, menina, veneno Então, menina, veneno Galera, dá uma pro céu Olha, menina, veneno Segura, dá uma pro céu Então, menina, veneno Olha, menina, veneno Olha, menina, veneno Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha, dinheiro no bolso Tô cheiroso Lá me doar Sol e louco E do reflexo A lupa O do 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 É ser dissolvido E pura adrenalina E revolada Com as bandidas Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menina Foi putaria Foi menina Foi putaria E revolada Com as bandidas Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menina Foi putaria Foi menina Foi putaria Foi menina Pro nome do Recife E não desimplifique Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha, dinheiro no bolso Tô cheiroso Lá me doar Sol e louco E no reflexo A lupa É ser dissolvido E pura adrenalina E todo mundo chapado Foi menina Foi putaria Foi putaria Foi menina Foi putaria E revolada Com as bandidas Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menina Foi putaria Foi menina Foi putaria Foi putaria Rasgando o paredão Rasgando o paredão Rasgando o paredão Não me gosca Um grande abraço Rasgando o paredão Tá com a gente Tem que ser pra mim Tem que ser pra tu Tem que ter Pi, pi, pi Pi, pi Pitu Ai meu Deus Jupi Alimentos Pensou em energia solar? Pensou em energia green? Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Abenavil cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas feliz o teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E no coração eu esqueci E fui de supermercado Comprar alvejante Comer acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas feliz o teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E no coração eu esqueci Fui de supermercado Comprar alvejante O meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Paredão das primas Galera dos vídeos musicais Meu amigo Alisson do posto Alô Figueiredo Gel Alô Figueiredo Gel Potência Meu amigo Alisson é pequeno Segura Cadê os GSDs? Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Pro lance a ser passageiro Que o homem navio cairia perfeita Pra mim Lavei a roupa de cama Mais feliz o teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E no coração eu esqueci Fui de supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mais feliz o teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E no coração eu esqueci Fui de supermercado Comprar alvejante O meu acabou O material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor É quelleira e safona Vai Já Quem tá com nós é the Master Drive O melhor PMTRIVE do Brasil MC Dani Renazinho, pressão IWS Ai que saudade do Pizê Meu nome de Serra Inaque Ai que saudade de o Pizê De tomar cachaça, de rolar o disante De usar o de mala e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de o Pizê De tomar cachaça, de rolar o disante De usar o de mala e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade O que que eu sinto? Eu sem bico de novo, o que que eu sinto? A da língua de novo, o que que eu sinto? Eu sempre vou de novo, o que que eu sinto? Eu sempre vou de novo É do jeito que o Romeuzinho já diz o gosto, meu preferido Alô Bruno Azoni Segura meu filho, bebe a CDs Ai que saudade de o Pizê De tomar cachaça, de rolar o disante De usar o de mala e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de o Pizê De tomar cachaça, de rolar o disante De usar o de mala e quando eu ligo o paredão E bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade O que que eu sinto? Paredão, homem de ferro Eu sempre vou de novo, o que que eu sinto? Aumenta aí, homem de ferro De, 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 de Alô, meu patrão, Darlan, carta do celular, pra cima Na linha de Jar Jar, o Bajar e o Portes A número um Trocou o veículo por banheiro O saldo pela bota Largou a cidade E veio morar na roça Olha que sabe que o vaqueiro é diferente A pegada é bruta, a pegada é quente E faz de um jeito diferente Olha que ficou na sua mente Ela não quer playboy, que playboy não faz direito Ela só quer sentar no talinho do vaqueiro É galopar no talinho do vaqueiro Ela não quer playboy, que playboy não faz direito Pocotó, no palinho do vaqueiro 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 Segura aí meu amigo, Ramoniz Atualizou de novo, repertório no outro safado Trocou o verde por baieiro Olha que saldo pela bota E largou a cidade E veio morar na roça E sabe que o vaqueiro é diferente A pegada é bruta, a pegada é quente E faz de um jeito diferente Ela não quer playboy, que playboy não faz direito Ela não quer playboy, que playboy não faz direito Ela só quer sentar no talinho do vaqueiro É galopar no talinho do vaqueiro Não quer playboy, que playboy não faz direito Pocotó, no palinho do vaqueiro Pocotó, no palinho do vaqueiro Vamo nos peitos, vai! Vamo nos peitos, vai! Saudias, doces e salgados! O vereador de hoje, grande abraço, meu irmão! Alô, Gosto Maguei! Mocató! Mocató! Segura aí, açaí no grau! A franquia de açaí que mais cresce no Brasil tá comigo também! Alô, Mápice! Ou pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama E vai me esconde das suas amigas, ela só quer me amar no sigilo Para da troca da noite de parra pra dormir comigo, 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 se ferrou Tu se apaixonou Tu se apaixonou E vai me esconde das suas amigas, ela só quer me amar no sigilo Para da troca da noite de parra pra dormir comigo, comigo, se ferrou Tu se apaixonou 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 Tamo junto, meu irmãozinho Em nome de Master Drive O melhor pendrive do Brasil Do Brasil Master Drive Joga no balanço Meu coração Que o coração que tá quer Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Blacks andes Loads andes Música nova do Safarão Não me diz como é o melhor cerveja do Brasil Olha, não tinha por que você, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Mas eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Rato Safadão Levindo Maraguá Primeira coisa linda Tô falindo, meu Deus Alô, Marocorreiro O Átila Safadão O Diegão Camarote Shows Lua Promos Lua Promosões Eu te ligo, tu liga pra mim, impossível me esquecer O que você sabe fazer, eu tô querendo reivindicar A tua sentada no meu corpo devagar, toda sete subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo reivindicar, tua sentada no meu corpo devagar E tá sendo subindo depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Mas ôi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Vai fiadonto Mas com a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer, diamante, slangerie O que você sabe fazer, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu corpo devagar, vai descendo e subindo Descendo e subindo, vai Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu corpo devagar, vai descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Vai, vai, não galopa Galopa, 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 galopa Call o que você quiser, eu tô querendo relembrar Galopa, galopa, galopa... Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade, é Igo, 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 é calvardia, é sacanagem E sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo E vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão ou no sapato? Quando quiser me usar Alô, Bebeto, CD, segura, tico o som, alô, tico o som Em nome de Pitu Aloração, Pituzeira, Eduardo, beijão Olha que sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só boizinho no ouvido E vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão ou no sapato? Quando quiser me usar Me chama Eu vou, eu vou te amar Dollares de Alves Safadão Igor, 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 Igor Essa é pra tocar no paredão do tomate Açaí no grau Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Joga no balanço e vem, vem, vem Eu te moro com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a rabadela eu não largo não Vai mostrar o pente pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Vou passar que sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o pente pra mim E nesse rabetão Ela já tá louca Vou passar que sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Alô, tia cabaré Cadê você, meu patrão? Diego Reis Vai, cachorrão Não me reza, apostador Rapaz, eu sou de novo Repera, fala, não vou lançar, fala não Eu vou passar Eu saio de casa pronta pro bailão E pronta pro bailão Tão gostosa De um jeito que eu como na tua mão Eu como na tua mão Vem, vem Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela Eu, então Vai mostrar o pente pra mim E nesse rabetão Ela já tá louca Tá louca, tá louca Vou passar que sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o pente pra mim E nesse rabetão Ela já tá louca Vou passar que sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Master Drive Eu disse Master Master Drive O melhor pendrive do Brasil Toma nos pés Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Você revirou Minha cabeça e o meu coração Tentei evitar Mas meu esforço foi todo em vão Bastou sua ligação Fiquei sem reação Até minha voz tremei Tu acha que me conhece bem Mas eu sou muito mais além Da sua imaginação Eu não sou só corpo Se você deixar Deixa por favor Vai deixa eu ser o teu amor E se você deixar Deixa eu ser o teu amor Teu amor Por favor Uh, 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 uh E basta sua ligação Eu fiquei sem reação Até minha voz tremei E tu acha que me conhece bem Mas eu sou muito mais além Da sua imaginação Eu não sou só corpo não E se você deixar Deixa por favor E vai, deixa eu ser o teu amor E se você deixar E deixa por favor Não vai, deixa eu ser o teu amor Teu amor, por favor Isso aqui é pro paredão, viu filha Ela me falou que quer rave e bebida Que a bala pra ficar na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave e bebida Que a bala pra ficar na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave e bebida Que a bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então vamos numa bailia Que hoje em sapadão vai tá cheio de novinha E no bailão, onde acontecia a festa Ela me chamou no canto WSB Vou ver se pode Eita porra Vou encostar no camarade Só tem como te chamar Vou ver se pode Vou ver se pode Eu encostar no camarade Só tem como te chamar Vou ver se pode Vou ver se pode Eu encostar no camarade Só tem como ver Vou ver se pode E ver se pode Joga na pegada do balanço Vai, vai, chupi alimentos E ela me falou que quer rave e bebida Que a bala pra ficar na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave e bebida Que a bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balia Hoje em sapadão vai tá cheio de novinha Garota pipi Amanhecendo o dia Ela me chamou no canto e disse Vai, vai Vê se pode Vê se pode Eu encostar no camarade Só tem como te chamar Vou ver se pode Vou ver se pode Eu encostar no camarade Só tem como Vê se pode Vou ver se pode Eu encostar no camarade Só tem como Vou ver se pode Vai, chama, chama, chama E, ouy, 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 oy, ouy, 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 oy, ouy.. E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Oh, volta, mozão, que eu tô viciado Tapa quicada no teu rebolado Que amorzinho safado E tem um chão de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chão vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chão vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma rebolado, toma, toma, vá pro papo Oi, toma, toma, vá pro papo Toma esculagem, toma, toma, toma Dentro do meu quarto Galera da brisa nerd, ei, da fã do mundo até você Eu viciar, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Tapa quicada no teu rebolado Que amorzinho safado E tem um chão de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chão vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chão vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma rebolado, toma, toma, vá pro papo Se liga dentro, toma Oi, toma, toma, vá pro papo Toma esculagem, toma, toma, toma Dentro do meu quarto Toma no supeito, vai Olha aí, Jonas Linha Davi Júnior, meu rei Aqui Eu sou o rei da bagaceira Quando eu entro na farra Depois de tomar a primeira Não tem hora pra parar Em todo bar que chega Eu ligo o som do carro Eu sento numa mesa Eu chamo o garçom Peço uma bebida Acendo um cigarro A mulherada encosta E vai ficando bom Se tem o uísque, eu bebo Se tem cachaça, eu bebo Depois de ficar bebo Claro, tudo é bom Ô bicho doido, é bebo Vai misturando tudo Enquanto eu pede dinheiro Vai pê-lo, mano, garçom Se tem o uísque, eu bebo Se tem cachaça, eu bebo Depois de ficar bebo Claro, tudo é bom Ô bicho doido, é bebo O barco vai se fechando E ele ainda pede O quê? Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar E alô O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair Vou parrear É sexta-feira eu vou sair Vou parrear Eu tô aqui de praguerar Vou chamar a gasgatinha Vou rodar de bar em bar Eu vou ligar meu paredão Eu vou botar muita pressão E as gatinha muito louca Vou misturar os que é de bu Eu tô na mídia Pra curar essa caminha Buxa de latinha Eu vou curtir Eu vou zoar Eu vou beber Eu sou um safado Por isso eu boto é pra descer Alô O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair Vou parrear Alô O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair Vou parrear Segulinho Segulinho E todo final de semana Eu desligo o celular Encho o bolso de grana E me preparo pra gastar Todo final de semana Eu desligo o celular Encho o bolso de grana E me preparo pra gastar Ei, ei E na fala eu sou eu Ei, ei Cheguei Na fala eu sou eu Ei Só anda acompanhado Com muita gata doideira Que peixe topa tudo Se amarra em bebedeira Eu vou pra todo canto Com elas ao meu lado Nós vamos misturando Turbinando Até ficando enxapado Suado Melado Rola, lava e rola tudo Depois que eu fico enxapado Suado Melado Rola, lava e rola tudo Ei, ei Cheguei Na fala eu sou eu Ei Ei, ei Cheguei E nada Eu sou eu Eu sou eu Eu sou estilo 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 Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, ódio, ter mulher eu vou Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, tô de ódio pra fazer amor Me joga a mão em cima e grita, pô, pô, pô Faz barulho, rapaziada, obrigado Obrigado Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Vai, safadão Segura a mãozinha em cima, senhor Ela tá com problema E precisa se tratar Olha o pior que não tem jeito nem remédio pra curar Ela se treme todinha Quando escuta o barulho E o problema dela é grave Remédio É agudo Tá viciada em paredão Tá viciada em paredão Não pode ouvir um Que desce até o chão, 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 chão Tá viciada em paredão Que tá viciada em paredão Não pode ouvir um Que desce até o chão, 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 chão Tá viciada em paredão Amanhã eu me arrependo, mas hoje eu não faço vontade Vai, safadão, vai, safadão, safadão Eu disse ela tá com problema Uh, 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 precisa se tratar Olha o pior que não tem jeito nem remédio pra curar Ela se treme sadinha Quando escuta o barulho E o problema dela é grave É médio, é agudo Tá viciado em paredão Tá viciado em paredão Não pode ouvir um pam, 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 pam Que desce até o chão, 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 chão Tá viciado em paredão Meu gosto pode fazer barulho aí Atualizou de novo, é pra tocar no paredão Sua música botou com load CDs Ela me olha com maldade, sexo, nitromassagem Me desculpa, tô que tarde, eu te provoco de verdade Ela anda bem, ama bem, louca pra ter um neném Quer andar dentro do caude, quer fazer de obedecer Enquanto eu caburisco, ela me pede diamante Não vai achar que eu comprei a Pandora Ela clica, clica e rebola, perde a hora de ir embora Chega, não fala assim, vem Vou pular no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapéu de gin Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Pica de lado maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsável, fica no canto da mão picadilha Ela veio de papo furado, se aproximando, brisou no cordão do iPhone Veio na maladainha, postando na minha pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza, filha uma surtada pra vai maluca Se ela ficar sápera ou você tá fodida, que a nega é bruta Ela me olha com maldade, sexo, na hidromassagem Me desculpa por quidade, eu te provo por liberdade Ela anda bem, ama bem, louca pra ter um neném Quer andar dentro da áudio, quer fazer jupe de cem Enquanto eu caburo, escala, ela me prende diamante Não vai, acha que eu comprei e abandona Ela quica, quica, quica e rebola Perte a hora de ir embora Rapinha na vadeira, vai! Vou pular no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapéu de gin Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Pica de lado maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maluqueiro, responsável, fica no canto da mão picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, prisou no cordão, no Iphone Veio na boladainha, bolsando na minha pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza, que não é surtada pra vai, maluca Se ela ficar sávendo, você tá fodida, que a nega é bruta Já vai! Meu amigo Weber, Holanda, Romeu, Jardizio Alisson no posto, Alonso Aliar Bapu, Bapu Bricanete Bapu, Bapu Levando o mundo até você Bisco! Bapu, Bapu Na hora minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Mó princesa, má pressão Só a pula, por um malvadão Ela joga beijo, faz carão De quarto, de quarto, que tesão Vai com calma, meu coração Ai, deixa ela passar Até vagabundo se orienta Vamos lá no calçadão Ai, todo mundo comenta O tempero dela tem que ter, que tem Toma nos peixes Quando vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Eu viagem no avião Mó princesa, má pressão Só a pula, por um malvadão Ela joga beijo, faz carão De quarto, de quarto, que tesão Vai com calma, meu coração Vem, vê-la passar Vem, câmera lenta Até vagabundo se orienta Vamos usar do calçadão Ai, todo mundo comenta O tempero dela tem, tem, tem Caminhão, homem de ferro Dá volume, vai Dá volume, vai Se essa aquilo bater no paredão Não sei mais de nada, viu, dólar O Diel tá aí, dólar Alô, Diel De rolê na minha meiote Só pra aliviar o estresse Tô cortando jiri É só capa de deseste Chamei no grau Ela ficou impressionada Roncô da Ornete Vai baixar ralando a placa Amarão de shows Homemzinho, o jodinho Já diz, olha Sim, no fundo É o Brasil Caminhão, homem de ferro Fica E de rolê na minha meiote Só pra aliviar o estresse Tô cortando jiri É só capa de deseste Chamei no grau Ela ficou impressionada Roncô da Ornete Vai passando Alô, dá pra cá Vai Na minha meiote Só pra aliviar o estresse Tô cortando giri essa capa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada Pouco da hornete, vai passar a lã da placa E mais que se bota, saca tudo nessa porra Soca na minha linha demais E mais que se bota, saca tudo nessa porra Soca na minha linha demais E mais que se bota, saca tudo nessa porra Soca na minha linha demais E mais que se bota, saca tudo nessa porra Soca na minha linha demais Saca tudo nessa porra Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa Assumo minha culpa se eu te ver chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir e não se apegar Às vezes penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vai me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir e não se apegar Às vezes penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Mas será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Levando o mundo até você Brisonete Essa eu garanto que dá certo Brisonete A melhor Que nome de Skol? A minha preferida Aô Skolzinha Atualizou de novo Vai safadão Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo 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 Vai no chão novinha 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 Vai no chão novinha Eita porra! Eu disse Vai no chão novinha 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 Vai no chão novinha 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 Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Vai Vai Atualizou de novo Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha vai No chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás Vai, vai, vai Joga a bunda pra trás Em nome de casa, no celular, é barato e sempre será Meu patrão da rama pra cima, pra cima E no nosso CD de apertar o novo tem a presença dele, explodiu Alô Andinho, alô Andinho, alô Andinho, playboyzinho E agora vai ser safadinho também Batizado pelo WS, o Wesley Safadão E aí, tudo bem? Fiz sua foto lá no Instagram, junto dele eu curti, reagi Mas minha reação por dentro foi diferente Cortasse que não vou mais suportar Por isso que decidi bloquear Mas quero que você seja feliz Vai safadão Mesmo que seja sem mim Quem sabe canta Ivan Andinho Vai te ver nos laços, outro alguém Queria que fosse o meu neném Mas nada na vida é como a gente quer Vai safadão Mas eu sei que o mundo dá volta Quando quiser pode bater a porta Que eu vou estar te esperando Que eu vou estar te esperando sorrindo Por isso que decidi bloquear Quero conversa mais não Mas quero que você seja feliz Mesmo que seja sem mim Mesmo que seja sem mim E aí Que eu vou estar te esperando sorrindo Pra gente se amar Ande o Safadinho e o WS Tchau Valeu Safadão Valeu Obrigado pela oportunidade Tamo junto Atualiza de novo Amigos é Filipe ou Lovigínia É pra bater no paredão Paredão das primas Alô Lajar Esportes Vambora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha Que gostar da cachorrada Vambora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha Que gostar de cachorrada Sequência de botar Dona na rabada Essa malvada Sequência de botar Dona na rabada Essa malvada Só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Para essa malvada Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Para essa malvada Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Opa, nessa malvada Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vambora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta de cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta de cachorrada Vai, sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 para essa malvada Só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 para essa malvada Só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa manhada Ela só quer só cadão, sentadinha rebolada Vai ser papapá, pá nessa manhada Vai, vai Meu nome de Diamantes, longe aí Brinçanete, Coi Fiodonco Mapicel, Simplific Home Center Energy Green Joga na pegada, vai alquinha na batera, chama Olha que tá vazia, tá perdida Tá sem rumo e sem eu na sua vida A saudade tá no talo E eu aqui assistindo o estrago E tu fala que não me ama, mas tu é fake E ama me estalquear Atenção pro seu desespero Que nós dois sem roupa não vai mais rolar Ei, ei, ei Eu morro de saudade, mas não mato com você Ei, ei Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Ei, ei Eu disse eu morro de saudade, mas não mato com você Ei, ei Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Eu disse tá vazia, tá perdida Tá sem rumo e sem eu na sua vida E a saudade tá no talo E eu aqui assistindo o estrago Olha que tu fala que não me ama, mas tu é fake E ama me estalquear Atenção pro seu desespero Que nós dois sem roupa não vai mais rolar Ei, ei Eu disse eu morro de saudade, mas não mato com você Ei, ei Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Ei, ei Eu disse eu morro de saudade, mas não mato com você Ei, ei Eu vou chato com qualquer uma, mas eu faço com você Faz barulho, WS Ombuze 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 Faz barulho, WS Ombuze